Quando ela me viu, quis entrar na minha van Vem e me liga toda sexta de manhã, bebê Eu sei que o nosso combinado vai manter Te levo pra vista, mas ainda no amanhecer Mas se você quiser, dá um rolezinho lá pro Tamandaré Fazendo essa vibe, mantenho de pé Olho pra esse mar, falta alenço minha fé Acelerando na estrada Abre essa janela, o vento bate na tua cara Ela joga essa aba, fica toda malvada Toda sorridente, ela é minha princesa rara Chico 3 debaixo do sol do verão Segurando o gode com a sua mão Na outra só taça de Chico Limão Sorridente, brincando com meu coração Chico 3 debaixo do sol do verão Segurando o gode com a sua mão Na outra só taça de Chico Limão Sou idêntico, brincando com meu coração São, 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 brincando com meu coração Ela acha que me engana com esse sorriso Deixa de besteira e vem logo, vamo partir Levo grana na bag da Louisville Já tô levando uma dose de René Mas ela não é fácil assim Disse que eu tinha que me esforçar pra conseguir Já passou tanto tempo e você aí Não vem com historinha pra cima de mim Mas se eu não conseguir Se quiser dar um rolezinho lá pro Tamandaré Fazendo essa vibe mantenho de pé Olho pra cima fortaleço minha fé Não, não esquece de nós dois Eu sei, não é certo deixar pra depois Amor, tá na hora de voltar pra meu cobertor Tô dançado de esperar por esse tempo todo Já que tu gosta muito de brincar Já tá na hora de começar Prefiro ouvir meu som do que o Sodoma Cuidado que a sereia não é de se apegar Eu tô levando a caixa de som Pra manter a vibe desse verão Corrente brilhando, mas que esse sol Ficando longe de toda a luz Para, não 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 Salve Quando ela me viu quis entrar na minha van Vem e me liga toda sexta de manhã, baby Eu sei que o nosso combinado vai manter Te levo pra vista mais linda no amanhecer Mas se você quiser dar um rolezinho lá pro Tamandaré Fazendo essa vibe mantenho de pé Olho pra cima fortaleço minha fé Fortaleço minha fé, fortaleço minha fé Lá em Tamandaré Tchau 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 Tchau